Olá pessoal, sou o professor Márcio e vamos dar início a mais uma aula de recriação esportiva. Vamos começar com o nosso alongamento, mãozinha na cintura, vamos cair para um lado. Para o outro, eu com a perninha, bata a palma embaixo do joelho, abre os dois braços, faz esse movimento aqui, sem tirar o pé do lugar. Muito bem, puxa a cabeça lá, puxa para o outro lado, faz a viradinha, ergue o pé da frente e busca. Sobe devagar, vira para o outro lado e busca. Eu passo um pé em cima do outro e vou descer. Passa para o outro lado e desce. A aula de hoje, eu recomendo a gente estar fazendo em cima de uma mesa. Quem não tiver, pode fazer até no chão sentado, um balcão, qualquer tipo de coisa assim. Vamos precisar de uma bolinha que pinga, pode ser essa bolinha, quem tiver a bolinha de tênis. Quem não tiver, pode ser aquela bolinha de desodorante rolon, ele tem uma bolinha, pede para a mãe estar tirando, ela pinga, dá para fazer. E um balde, tá bom? Para começar, vamos nos posicionar aqui, vamos soltar nossa bolinha. Vamos tentar passar o máximo de vez a mão por baixo, não tem problema, primeiro a mão direita e tenta contar, um, dois, três. Não precisa ir de uma vez, pode esperar ela pingar de novo para passar. Vamos lá, solta a bolinha e vai passando. Vamos trocar para a mão esquerda. É um pouquinho mais difícil, sempre tem um lado que é melhor. Soltou, passa embaixo. Mais uma vez. É isso aí. Pegamos nossa bolinha, bate palma, bate palma, pega, bate palma, pega. Agora, nós vamos soltá-la, bater a palma embaixo e pegar. Tá bom? Soltei, bate a palma e pega. Cinco vezes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos tentar agora, um pouquinho mais difícil, palma embaixo e palma em cima. Não precisa ser direto, ela pode pingar até duas vezes na mesa, ó. Palma embaixo, palma em cima e pega. Palma embaixo, palma em cima e pega. Mais uma vez. Palma embaixo, palma em cima e pega. Quero ver todo mundo tentando. E para finalizar, vamos pegar o nosso balde, deixar aqui no canto. Nós posicionar no lado oposto aqui da mesa. Tentar fazer que ela dê um pingo e caia dentro do balde. Tá bom? Olha lá. Pelo menos umas três, quatro vezes, ó. Pingo, balde. Pingo, balde. E aí, quem achou fácil, pode dar um passo para trás e tentar fazer direto, tá bom? Basquete. Caiu o balde, não tem problema. A intenção é essa mesmo, brincar, se divertir. E vamos fazer alguns movimentos agora de volta à calma, tá bom? Vamos tentar focar num ponto fixo, tirar nosso pezinho do chão e, ó, segurar os dois joelhinhos. Vai, o joelhinho com as duas mãozinhas. Roda o pé, para um lado e para o outro. Trocou. Mãozinha no joelho, pezinho para um lado e para o outro. Abre os dois braços, uma mão sobe e a outra desce. E troca. E troca. E troca. E agora, uma fecha, uma abre. Uma abre, a outra fecha. Então é isso, pessoal. São exercícios fáceis, com material que a maioria das pessoas tem em casa. E estou tentando passar as aulas individual. Porque nem todo mundo tem o papai em casa ou a mamãe que possa estar ajudando. Ou irmãozinho. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula.